Salve, salve família! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? Mais um vídeo aí para vocês. Olha aí, galera. Asfalto novo. Isso é bom demais. Mas eu não estou entendendo esse tipo de obra aqui não, galera. Eles estão fazendo por pedaço. Eles não estão pegando direto, entendeu? Aqui mesmo já vai acabar. Asfalto velho de novo. Aí lá na frente, eles fazem mais um pedaço. E é isso aí. Bora para a cidade Nova Friburgo. Fazer mais uma prova. Se Deus quiser, eliminar mais um fascículo, né? E é isso aí. Pessoal, se você ainda não me segue, se inscreva aí. Passa a estar seguindo. Ativa o sininho de notificações. Deixa o seu like abençoado aí para fortalecer. Sinal que os vídeos serão entregues a mais pessoas. Deixa a sua sugestão. E bora para cima. É isso aí. Um vídeozinho aleatório, galera. Somente para não ficar aí sem falar com vocês, entendeu? Sem interagir. Vamos interagir um pouquinho. Se ainda não me segue também no Instagram, Jefferson Varal. TikTok Jefferson Varal. E é isso aí. Tamo junto. Top 110. Econômica demais. Ela está com 11.627 km. Ainda não tirei o S da corrente, galera. Mas agora, a próxima, né? Porque você vai ajustando ali, né? Você vai apertando conforme vai ficando o bambu. Mas agora, o próximo ajuste, eu tenho que tirar um S da corrente. Aí não vai ter jeito, não. Então, você é obrigado a tirar o S. Eu não sei, cara. A média aí, eu não tenho nem ideia de quantos km uma moto roda com a relação original. Não tem ideia. Não sei se consegue estar com 11 mil. Eu não sei se após tirar o S, né? Se roda mais os 11, eu não sei como que funciona. É, eu acredito... Eu acredito que deve rodar aí uns 25 mil. Não sei. Não tem ideia. Não tem ideia mesmo. O meu carro, galera. O meu carro. Eu agradeço a muito a Deus por isso. O meu carro. Deixa eu ver se está gravando, né? Está gravando. Ah, vai começar o asfalto novo novamente, ó. Aí fica uma lombada. É ruim. Voltando aqui, eu estava falando a respeito do meu carro. No meu carro, quando eu comprei ele, o pneu dele já estava assim, mais ou menos. Não estava muito bom, não. Não estava novo, né? Não estava novo. Já estava um pouco desgastado. Portanto, quando eu comprei meu carro, tinha dois carros iguais ao meu. Mesmo modelo. Assim, a mesma Uno, né? Meu carro é um Uno. O meu é 2012, 2013. E o outro, se eu não me engano, era 2012, 2012. O meu já mudou a questão de roda de liga leve. O outro não era. E o meu tem a R-Bag. Parece que o outro não tinha R-Bag, não. Era isso que mudava no carro. O outro estava com o pneu zero, zero mesmo. Mas eu optei em ficar com o meu mesmo, né? 2012, 2013. Optei por esse. E o que eu quero falar a respeito do meu carro? Cara, o meu carro eu andei dois anos. Literalmente dois anos. Para trocar o pneu. Eu rodei, se eu não me engano, mais de 30 mil quilômetros com os pneus do meu carro. Já meia vida, galera. Já não era mais novo. Já tinha um desgaste. E outra coisa, eu troquei ele. Por que eu troquei ele? Meu filho nasceu. Meu filho mais novo nasceu. E eu estava tendo que vir muito na cidade. Entendeu? Estava que vim direto na cidade. Eu falei, cara. Duas ou uma. Posso estar colocando o risco da minha família. A minha família em risco. E posso também. Separado numa blitz. E o barato sai caro, né? Economizo numa questão e cabo me ferrando em outra. Em outra área. Aí eu falei, não. Vou trocar. Mas assim. Eu rodava tranquilamente. Tranquilamente. Nós estamos em julho, né? Nós estamos em julho. Eu rodava até esse mês, tranquilo. Eu troquei no início do ano, né? Eu rodava tranquilo até esse mês. Com aquele carro. Sem. Porque. Eu fiz assim. O rodízio, né? O pessoal fala o rodízio. Eu fiz o rodízio. E balanceei ele todinho. Então assim. Ele não estava comendo mais do lado que o outro. Ele estava indo por igual. Entendeu? E eu sou um cara que eu ando mais tranquilo. E pego também. Era até para estar pior na realidade. A questão de deslinhamento, né? Porque eu ando mais em estrada de chão. Mais buraco. Então a tendência é desalinhar muito mais. Desbalancear. Não sei. Mas é até que não. Foi bacana. E agora botei esse aí. Vamos ver. Botei os quatro pneus no. Vamos ver até quando que vai rodar, né? Se eu vou ficar mais dois anos aí com os pneus. Agora meu sonho é esse aí, ó. Cara, eu sou apaixonado no Corolla. Se for branco ainda, cara. Minha paixão. O Corolla 2012. Eu sou apaixonado nesse... 2012, 2013. Apaixonado demais, demais, demais. E pessoal. É... Fica ligado aí. Eu estou colocando promoções aí. E aí links de promoções no... Ah, meu Deus. Na descrição dos vídeos, nos comentários. Estou colocando links de promoções. Tanto da Shopee, tanto da Amazon. Então, se você comprar por esse link. Além de você estar me ajudando. Claro. Você também, com certeza, vai estar tendo uma oferta aí. Beleza. Às vezes você precisa aí, sei lá, de um notebook. De um celular. Enfim, de qualquer coisa. Dá uma pesquisada aí através desse link. Beleza. Gasolina aqui está R$ 7,69. Na minha região está R$ 8,89. R$ 8,89 parece. Dá uma diferencinha, não dá? Parece que Teresópolis, né? Teresópolis, sentido Afriburgo. Pelas informações que eu tenho, eles estão fazendo o recapiamento. Na realidade, eles estão arrancando e refazendo mesmo, né? Eles estão refazendo tudo, né? Pegando e vindo direto. Aqui em Friburgo, eu não sei, cara. O porquê. Que eles estão fazendo por etapa. Fazendo pedaços. Não tenho ideia mesmo. Qual o sentido da coisa. É, eu vou passar devagar, né? Estou afim de levar uma multa, não. Acaba tirando um dinheirinho que eu não tenho, né? E é ruim, galera. Você tem que pagar uma multinha. Pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Ficam todos com Deus. Que Deus possa abençoar na sua vida. Tá bom? Sucesso sempre. Força. Fé. Confiança em Deus. Que tudo vai dar certo. Tá bom? Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus.